Um dos jogos mais aguardados de todos aqui no canal Um dos jogos baseados em anime mais completos Mais graficamente bonitos E mais másculos de todos Your Bizarre Adventure O jogo do Roblox baseado em Jojo Que eu por acaso ainda não terminei de assistir Então vou deixar pro Luvas assumir daqui em diante Porque ele é Jojo Faggy assumido E vai saber melhor do que eu o que fazer Vai Luvas Jojo Eu não manjo nada de Jojo Mas eu sei que é um Jojo Eu posso usar meu personagem ainda Ok Que isso cara Toma Vai apanhar pro novato ainda Toma Sou um trator O cara mandou um trator pra cima de mim É sério Então você é o tal do Giorno Eu Bom Giorno Tenho um sonho Ai qual é seu sonho Meu sonho é evitar encontrar agentes de segurança com essa mala roubada Eu cuido das 5 pra você E eu faço o que agora? Cuide das seguranças restantes Tá bom Ô meu amigo Tudo bom? Eu sei que você não se... Ai 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 Calma Eu vou conversar por... Toma Isso Abre a guarda Abre a guarda Abre a guarda Abre a guardinha Abre a guardinha Toma Agora chegou a sua vez É assim né Olha já Sou um Jojo Fag Tá e agora Como é que eu faço para recuperar a vida Que eu acho que eu vou morrer Aperta P Pose de anime Né Ô Dio Por que me olha e não me saca as para bailar Ô Ô Todo mundo faz pose Todo mundo faz pose Vem cá Vem cá Dio Urra 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 Ô Dio É Jotaro É Giorno Giovanna Ô É os guris Né É os guris Zero Isso foi no jogo? Gente Foi no jogo isso né Parecia muito que era alguém falando no meu ouvido Tá ligado Só chegou e falou assim Zero Já vou meter ele o socão aqui no guarda aqui também Eu não sei se isso é meme do anime ou alguma coisa Mas já vou meter o socão Ó Vamos mostrar para quem é que manda aqui família Vamos mostrar quem é que manda Vem cá guardinha Toma Toma Tá Então você acha que você Só porque é guardinha Você pode bater em mim Ai Aprenda que você está mexendo Com os guris Morre Ih Ele bugou Eu não consigo matar ele Eu não consigo matar ele Ai Tchuuu Ha Ha Jojo Pose Né Ha 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 Vou pro próximo aqui gurizada Ó Tá vendo aquele guardinha Ele tá tirando a gente Ele tá tirando a gente Vamos pegar ele Vamos pegar ele Pega esse guardinha Pega esse guardinha Arrebenta a cara dele Toma Te quebrei igual barba branca Pega guardinha Pega guardinha Arrebenta ele Eu não sei o que que tá dando barulho do Sonic aqui cara Ai 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 Eu não consigo dar sonho Nossa olha ele sentadinho no cordão que bonitinho Ai eu vou dormir agora Tô com sono Meio 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 Hum 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 Interessante Interessante Chegou a hora de uma Jojo Pose Jojo Pose Jojo Pose Oh Gente que que é isso Por que que tem uns caras com uns fantasminha do lado deles Que isso Que isso Que que é isso cara Que que tá acontecendo mano Que que é isso Oh Meu Deus Que que é isso Que que tá acontecendo aqui velho Que que tá acontecendo aqui velho Eu virei um saci pererê Ah Gente Minha perna Oh Não Que que aconteceu aqui cara Por que 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 Por que que eu virei um saci pererê Cadê minha skin mano Resetou o universo Como assim cara Que 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 tá acontecendo Que que tá acontecendo aqui Ah 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 Meu Deus Ah 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 Meu Deus Ah Pera aí Pera aí Oh 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 Não precisa disso Não estou no parque Oh Eu vou dormir Ah Pera aí Agora eu virei um saci anão É isso Gente é muita coisa acontecendo No mesmo tempo nessa tela Não estou entendendo nada Ai Que isso Ah E o cara tem que ficar matando gente mais fraca Pra mostrar que ele é o cara Ah Ruizão Árvore de habilidade do personagem Vamos ver Seu caráter Meu caráter Pera aí A minha habilidade ela deriva do meu caráter Se eu tiver um mau caráter Eu vou ter más habilidade Pressione agora para aprender agilidade Desbloqueie para aumentar a velocidade e distância de corrida Aham E aqui também Pronto Agora eu corro muito rápido Prestiga 2 requerido Pra que? Que que é isso aqui? Que que é prestiga? Pô os cara... Os cara traduziram isso aqui igual a minha bunda né? Ai meu Deus O trator de novo É o super trator Ah Meu Deus O mundo mudou Ah não A árvore quebrou? Ah pensei que o mundo tinha mudado Pera aí Noite Dia Pera aí Vocês conseguem controlar essa noite sem dia? O que tá acontecendo? Por que que tem um cara me sarrando? Sai daqui Sai Xô Ai me solta Tem um cara me sarrando aqui velho Ai de novo virei saci velho Não é possível Gente tá acontecendo tanta coisa aleatória Por metro quadrado Já que eu mato aqueles guardinhas Tinha até esquecido daqueles guardinhas Vamo lá pros guardinhas Pera aí Pera aí Gostei Gostei Deixa eu imitar a pose dele aqui Vamo lá Gostei 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 Destruam tudo, esse é o boss final doido Ah, então, nós gostamos do boss final Vamos matar ele, não vai ter mais cigarro pra ninguém, bora lá Vai família, mata Que isso? Mata ele, mata ele Não vai ter mais cigarro Ai, ai, ai Ai, ai, sua câmera lenta Matem esse maldito vendedor de cigarro Que provoca câncer nas pessoas Eu vou bater nele também, calma Toma Ai, não vou não, vou embora, tchau Ai, isso aí família É os guri, os guri do Block Switch Estão atacando também no Jojo Vamos, 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 não sei o que significa nada disso Só tô gostando de ver, vai O que estão fazendo aqui, seus covardes, vamos pra lá agora, imediatamente Ajudem os amigos Vai Batam nele enquanto eu faço uma Jojo pose Olha a família O que que tá acontecendo? O que que é? O que que tá acontecendo aqui, cara? Vai pro estacionamento lá, tem a primeira coisa Onde é o estacionamento? Eu entendi, porra Eu não sei chegar, véi Tu não queria poderzinho? Pois toma Acho que eu paguei com a língua Achei o estacionamento, pronto Toma, 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 toma Nunca se meta com os guri do Jojo Nunca se meta com os guri do Jojo O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Ai Ok, eu peço de nível Gente, pra que essa agressividade? Ai Flecha de stand Eu tenho que cravar isso em mim? A flecha, ela sente que você não é merecedor Ué Sua mãe achou que eu merecia Viu, trouxa Pega a dignidade Mas como é que eu sou digno? Opa, árvore Eu errei o botão Tá E agora eu vou aonde? Aqui Agilidade e dignidade Ah Eu tenho que pegar isso aqui, né? É isso que eu tenho que pegar, né? Tá Então primeiro esse aqui E agora esse aqui Beleza Pronto É agora, família Chegou a hora da erradeira, hein? Todos vocês Vamos ver qual que é o stand do pai A flecha sente um pouco de merecimento em você Vamos arriscar A vida é só duas Você se Você crava a flecha em si mesmo Ai Ai É óbvio que vai ficar tudo vermelho Eu tô Eu me O que que tá acontecendo? Oh Oh Tem um fantasma me sarrando Alguém tira ele de mim Gente, tem um fantasma me sarrando Como é que tira ele daqui? Sai 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 Ai Ele tá me sarrando O que é isso? O que que houve? O que que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo O meu chat tá todo mundo falando Nem ferrando, nem ferrando O que que houve? O que que houve? O que que houve? Ah Agora eu virei uma menina Saci, pelo menos Eu só não consigo Ele fica me sarrando Olha a pelvis dele aqui Projetada Contra a minha pessoa Que da hora Ok Eu gostei disso Usa pose? Vamos ver Todo mundo com seu fantasminha aí Um do lado do outro Vai família Vai Todo mundo com seu fantasminha Do lado do outro aí Olha que bonito Mais uma pose Mais uma pose Ó Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Olha o que ele faz Toma Vai desculpa É que ele saiu do controle Vou falar um negócio pra vocês Eu não manjo nada de Jojo Nada Zero Eu vi só Até metade da parte do Joseph Lá da segunda parte Tá E mesmo assim eu gostei muito Achei da hora Real Achei da hora Família Vamos finalizar aqui todo mundo Vem cá Vamos finalizar aqui todo mundo Vem cá Vem cá Todo mundo aqui ó Vem cá Faz uma pose Faz uma pose Vem cá Faz uma pose Faz uma pose Faz uma pose Ah então não vão fazer pose Vão se fudir com vocês Então nesse caso Eu é que vou fazer pose Pronto Lá vai então Como é que é? É assim Como é que é outro? Como é que é outro? Manda pros amigos no zap E aí